Olá pessoal, sou Márcio Hartz para o Aulão FCC Estudo de Caso Direito Previdenciário, no qual nós tentaremos abordar algumas possibilidades que podem aparecer na nossa prova de domingo, e que então eu vou tentar aqui com vocês fazer um exercício um pouco de adivinhação, um pouco de futurologia, porque nós temos ainda poucos parâmetros de análise na medida em que apenas uma ou outra prova passou a exigir isso há muito pouco tempo. O que eu peço a vocês, o que eu indico a vocês para que tenham cuidado é com a leitura correta do enunciado, Concentrem-se no enunciado, todas as informações do enunciado serão muito importantes e fundamentais para a resolução do estudo. Sobre a matéria em si, o que eu poderia dizer para vocês é que tomem cuidado com algumas questões que envolvam reconhecimento de tempo de contribuição, porque existem períodos que a lei trabalha como tempo de contribuição e que são períodos que inclusive não houve recolhimento de contribuições, mas isso pode vir a aparecer no estudo de caso, especialmente aquele caso previsto lá no parágrafo 2º do artigo 55 da lei 8.213. O que nos revela este parágrafo 2º? Ele nos revela que o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à vigência da lei 8.213 valerá como tempo de contribuição independentemente de contribuições, de modo que, se aparecer na prova um caso em que o sujeito trabalhou no campo até 1985, lembrando que a vigência da lei é a partir de 1991, até 1985 e depois foi para a cidade, nós deveremos considerar como tempo de contribuição o período de trabalho dele a partir dos 12 anos de idade até o dia em que ele saiu do campo. Isso vale como tempo de contribuição, não vale, entretanto, para efeitos de carência. Então, aqui um certo cuidado. Diante também das modificações recentes num determinado benefício, qual seja o de salário maternidade, não descarto a possibilidade disso vir a ser questionado num estudo de caso. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, este benefício somente era concedido às seguradas da Previdência Social por ocasião do parto ou da adoção. A partir desta Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, esse benefício passou a ser estendido também aos segurados do sexo masculino. Claro, neste caso, nas hipóteses de adoção, como regra. Por quê? Porque existem adoções monoparentais por pessoas do sexo masculino. Porque existem adoções por casais homoafetivos do sexo masculino. O que é muito importante nestes casos é que apenas um benefício de salário maternidade será pago em razão da adoção. De modo que não podem os dois segurados candidatarem-se a este benefício. Apenas um deles terá direito. E se, porventura, aquele que vinha recebendo o benefício vier a falecer no curso do pagamento do benefício, o cônjuge ou companheiro sobrevivente poderá passar a receber pelo tempo restante, desde que seja também segurado do regime geral de Previdência e que comprovadamente esteja afastado das suas atividades pelo período faltante. Portanto, o salário maternidade recobra de vocês uma atenção especial. Também poderia dizer alguma coisa a respeito dos prazos de carência ou dos prazos de manutenção da qualidade de segurado. Porque pode aparecer na prova um problema envolvendo, por exemplo, um benefício por incapacidade a um segurado que está fora da Previdência, ou melhor, que já está sem atividades e sem recolhimento de contribuições há algum tempo. E para isso, nós precisaremos ter o conhecimento das regras instituídas no artigo 15 da lei, segundo as quais mantém-se segurado aqueles que param de contribuir por alguns determinados prazos. Prazos estes que podem chegar a até 36 meses, nos casos de segurados obrigatórios, que tenham mais de 120 contribuições ininterruptas no seu histórico e que também tenham comprovado a sua situação de desemprego mediante registro no órgão responsável do Ministério do Trabalho. Assim, nada obsta que uma questão cobre de vocês esse conhecimento, dizendo que um determinado sujeito era empregado de uma determinada empresa por 10 anos e foi demitido. Dois anos e meio depois da demissão, ele fica incapacitado. E será que ele terá direito ao benefício previdenciário? Bom, aí vocês vão ter que ter o conhecimento e vão ter que ter atenção com o que está escrito no enunciado. Se o enunciado se referir a um segurado empregado que perdeu emprego, que era de mais de 10 anos, portanto mais de 120 contribuições, e que ele recebeu seguro-desemprego, por exemplo, que é um registro no órgão do Ministério do Trabalho, provavelmente esse segurado, certamente esse segurado, terá um período de graça, um período de manutenção da qualidade de segurado por mais de 3 anos ou por 36 meses. De modo que se o evento incapacitante, a incapacidade surgiu 2 anos e meio após a perda do emprego, ele ainda assim terá direito ao benefício previdenciário. Certo? Então, gente, sobre o estudo de caso, uma atenção redobrada na leitura do enunciado. Não há uma forma de redação exigida pelo edital. De modo que o que vocês precisarão fazer é trazer a solução para o caso, e isso sem consulta à legislação. Acredito em questões um pouco mais genéricas, questões um pouco menos detalhadas sobre a legislação, mas deverá envolver alguma coisa sobre benefícios previdenciários. Sobre o estudo de caso, então, era isso que nós poderíamos trazer para vocês como dica, sobretudo pelo fato de que não temos ainda parâmetros muito seguros de como isso pode vir a ser cobrado pela FCC, já que nós temos apenas um ou dois exemplos de provas com o estudo de caso envolvido. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos uma ótima prova no domingo e sempre contem com a gente e com a Escola Verbo Jurídico. Até mais!